Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho estamos estudando o tema as três mensagens angélicas. O assunto da semana, os últimos enganos de Satanás. E o tópico de hoje é a antiga mentira da imortalidade. A porção do estudo para o dia de hoje trata sobre o tema da mortalidade da alma. E para começar devemos entender como tudo começou. Lá no Jardim do Éden, Satanás usou a serpente como intermediária, ou como dizem, como médium, e falou com Eva que ela poderia comer do fruto proibido que mesmo comendo ela não morreria. Deus disse para não comer porque se comesse morreria, mas o inimigo mentindo afirmou, pode comer que não morre não. Eva deixou de acreditar em Deus para acreditar na serpente, deixou de acreditar no Criador para acreditar em Satanás. A mentira do Éden continua sendo ensinada e no final da história fará parte importante no drama final do conflito entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro. Como este é um tema muito sensível, é importante ser cuidadoso nas palavras para não ofender alguma pessoa cujas crenças sejam diferentes. Por todo o livro de Apocalipse, o Espiritismo é um dos enganos finais de Satanás para unir o mundo e levá-lo ao conflito final da terra entre o povo de Deus e as forças do mal. Em Apocalipse 16, versos 13 e 14, João afirma que os três espíritos imundos semelhantes a rãs são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 19, 20, o profeta diz que aqueles que receberam a marca da besta foram enganados pelas falsas maravilhas ou sinais espetaculares. E no capítulo 13, ele confirma que o diabo seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Está em Apocalipse 13, verso 14. De acordo com Apocalipse 18, verso 2, Babilônia se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo. Sob o disfarce do espiritismo, Satanás operará com prodígios da mentira e todo o engano da injustiça, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Um dos enganos finais de Satanás será a personificação dos mortos por seus anjos maus. No livro O Grande Conflito, na página 460, está escrito o seguinte Satanás tem poder para fazer surgir diante das pessoas a figura de seus amigos falecidos. A imitação é perfeita, a expressão familiar às palavras e o tom da voz. São reproduzidos com incrível exatidão. Muitos se consolam com a ideia de que seus queridos estão desfrutando a felicidade do céu e, sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esse ensino contraria a palavra bíblica que diz que os mortos não sabem coisa alguma e nem mesmo tem participação entre os viventes. Está em Eclesiastes, capítulo 9. Segundo alguns estudiosos, serão dois os grandes enganos finais. O ensino da imortalidade da alma e a observância do domingo em lugar do sábado bíblico. Ambos os ensinamentos contrariam frontalmente o assim diz o Senhor. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.